Uma proposta inovadora e, acima de tudo, sustentável. A nova embalagem retornável deixa os produtos Coca-Cola com preços mais acessíveis e com cuidado a mais com o meio ambiente. Um dos grandes ganhos desse projeto é a questão da sustentabilidade, de conversar com o meio ambiente. É uma garrafa retornável, ela tem uma vida útil maior do que uma garrafa descartável, então ela tem um impacto ambiental menor, utiliza-se menos material na fabricação dela. Essa garrafa, especialmente, que a gente está lançando, ela usa menos plástico na sua tampa, ela usa um rótulo de papel e, principalmente, a gente garante 100% da reciclagem dessa garrafa. E o nosso objetivo com esse lançamento é cuidar mais do meio ambiente. Nosso objetivo é aumentar as nossas vendas através de uma plataforma de sustentabilidade, em que a gente controle os resíduos gerados através das nossas garrafas PET. A escolha para o lançamento da nova embalagem não poderia ser outra. O Parque do Utinga, em Belém, é um dos lugares mais frequentados na região por quem deseja respirar a natureza. A gente é uma empresa amazônica que tem um compromisso, não só mundial da Coca-Cola, mas nosso local, como empresa da região amazônica, de preservação. A gente não podia fazer um lançamento comum. A gente tinha que escolher um local que conectasse com a nossa estratégia. E a Coca-Cola, sim, você bem falou, tem um desafio global de, até 2030, reciclar 100% dos resíduos gerados através da PET. Com as embalagens retornáveis, deixam de circular no mercado nacional aproximadamente 200 milhões de garrafas PET, Números que devem se tornar ainda mais expressivos com o novo lançamento. Ainda mais com a população contribuindo com a estratégia retornável. A ideia é que cada garrafa seja usada até 25 vezes antes de seguir para a reciclagem. A estratégia retornável é uma estratégia que beneficia a todos. E ela convoca os consumidores, junto conosco, a capitanear essa batalha contra a geração de resíduos, a poluição do meio ambiente. Então, a nossa estratégia, ela beneficia o consumidor, ela beneficia o ponto de venda, ela leva um produto com um preço mais acessível, mas com cuidado com o meio ambiente. No evento de lançamento do projeto, jornalistas e influenciadores digitais foram convidados a conhecer a diversificação das embalagens retornáveis. Cada um levou para casa duas dessas novas garrafas PET cheinhas com o melhor dos produtos Coca-Cola. Ainda mais com o melhor dos produtos Coca-Cola.